Estava refletindo em cima da questão que foi levantada ontem, né, no grupo. Sobre? Sobre o Krishnamurti, que daí fica naquela coisa do observação e a observação não leva a nada. Observador, né? O observar. Observação é algo além. Sobre o observar, que fica ali e tal, né? Que a pessoa não vai além daquilo, porque é óbvio, né? Mas dá essa sensação, eu chamo que dá essa sensação. Mas se você for sério e continuar e falar o que ele está pedindo para que você faça, fazer o que ele está falando, você vai chegar a um denominador comum. O que acontece? Tem que tirar tudo mesmo. Tem que tirar, tem que observar, tem que... Essa questão da observação, ela tem que fazer parte de você naturalmente, sem esforço. Aí é a observação, que é uma ação, que é uma coisa além do observar. E aí, trazendo todo esse descondicionamento das coisas, porque o próprio K, ele fala temos que fazer todo esse trabalho de descondicionamento para quem sabe chegar a conhecer o que é Deus. Eu li um texto dele esses dias que fala isso. Então, quem for sério, não ficar lendo trechinhos isolados e tal, se pegar um livro dele na íntegra, como a gente vem falando, 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 mas poucos fazem isso, vai ver isso. Que ele aponta para isso, porque senão a gente não tinha visto. Desde a época dele, que precisa de algo, além da mente, que precisa de uma iluminação mesmo, entre aspas. E o que é essa iluminação? Na maioria dos livros dele, ele não deixa isso como propriedade. Ele não entra nessa questão, ele só entra nessa questão, e assim, bem no passando, é no diário. No diário é o único lugar que ele relata dele tendo contato com a coisa. Sim, ele relata, mas ele aponta para isso o tempo todo. Ele aponta, mas com uma incógnita sempre. Mas ele aponta. O apontamento dele é sempre trazendo uma dúvida. Tipo, será que isso existe? É uma coisa para não condicionar. É uma coisa para levar você, se for um sério, buscador. Com você mesmo. Deixa eu ver o que é essa coisa. Que é justamente esse momento que a gente tem no segundo bloco. Pô, tudo bem. Então, mas deixa eu continuar. Se quem for sério vai perceber, o tempo todo ele está apontando para isso. Só que ele é indiano, uma terra hiper mística, que as pessoas às vezes acabam, né, tem muito misticismo, muita superstição, muito rito, muita crença. Então, como ele queria descondicionar, inclusive, tudo isso, principalmente... Mesmo no ocidente tem a crença do ocidente. Sim, sim, tem, no cristianismo. Mas tudo bem, mas assim, por ele ser de lá e vendo também a crença que existe aqui, que acaba até mesmo pegando a crença de lá, né, o pessoal daqui acaba vendo muita coisa de lá. Então, ele quis acabar com tudo. Ele queria limpar tudo para ficar só o que era realmente. E através disso, o que fazer? Quem for sério vai buscar além. Ele não ia deixar claro, mas ele limpou tudo para deixar para o Advaita. Limpou tudo, limpou tudo. Então, quem for sério vai além. Vai além. Porque, inclusive, até ontem eu lendo... Eu estou lendo um livro do Joel Gordesmith. Até isso. Ontem ele fala, se a mente não estiver descondicionada, ela tem que estar descondicionada. Não entra. Ela vai ficar só na crença em dois poderes. Ela vai ficar continuando, acreditando que existe o poder da mente e o poder, né, e apenas esse, né, mesmo. Então, é óbvio. Através da mente, a gente não vai. Tem que ser algo além da mente. A mente, por si só, ela não transcende mesmo. Vai ficar naquilo, vai ficar naquela, naquele observador ácido, observando. Mas quando existe uma observação, que ela está junto com a meditação, o Ká vive falando da meditação. Mas só que assim, ainda mais aí ele fala, mas tem que ser assim, tem que ser assado. Não é que ele fala que tem que ser, mas ele aborda vários assuntos, que como ele aborda muitos assuntos dentro de um só, a pessoa acaba, se não estiver atenta, acaba se perdendo. Mas se for sério, se for ali na coisa mesmo, vai ver que o tempo todo ele aponta para isso. Não tem como. Como a gente leu logo de cara o Diário de Cristina Murti, também a gente já também viu isso aí. Eu lembro que acho que foi o terceiro ou quarto livro que a gente leu, foi o Diário de Cristina Murti. A gente já teve aquela curiosidade de saber o que aconteceu com ele, né, ali dentro da coisa. Então, é bem isso aí. Prestar atenção, porque eu vejo a maioria das pessoas ficam ali achando que o Cristina Murti é somente, não é isso. Tem muita gente que acaba até achando que ele é ateu, né? É, porque ele é ateu. Mas aí basta você pegar aquela coletânea que foi feita pela editora Trix, que foi lançada pela editora Pensamento Trix, sobre Deus. Que ali eles fizeram um compêndio de várias palestras dele, onde ele aborda, porque realmente, ele não aborda um tema só numa palestra. A palestra dele é muito ampla, ele pega tudo. Então, tem que pegar essas coletâneas onde você consegue se abordar um pouco mais. Mais específicas. Mas a base de tudo isso, assim, isso fica muito claro no processo. Enquanto tiver qualquer forma de dependência, Deus é uma pendência. Sim. Enquanto tiver qualquer forma de dependência, seja ela de Cristina Murti, seja ela de qualquer instituição organizada, pessoas, situações. Enquanto você tiver condicionado de que a sua estabilidade psicológica, física, ela esteja atrelada a algo, alguém ou uma imagem, essa coisa, esse real, não se manifesta. Não. Porque eu vejo assim, as pessoas quando começam a ler, seja qual for o autor, mas principalmente o K mesmo, cria mesmo aquela dependência, aquela coisa muito forte, inclusive porque quer ser igual a ele. Porque é uma mente brilhante, né? Que manifesta ali, é fantástico. Tem nada de errado nisso. Não, é fantástico. Não quer ter uma mente esclarecida como aquela. Mas acaba criando uma dependência, acaba criando mais um condicionamento. Então, esse é o seu problema. E esse vazio vem naturalmente porque você acreditava que através dele você ia conseguir isso. E aí ele... E aí ele chega num momento que ele não tem mais pra dar, porque você leu o que tinha pra ler, você assistiu o que tinha pra assistir, certo? Você propagou, que também é uma outra coisa interessante, né? Ninguém escapa disso, né? Vira todo mundo publicitário kristinamurtiano, né? E passa a ser um papagaio do kristinamurti e não descobre o próprio sopro, né? Não transcende kristinamurti. E o tempo todo ele fala. Não é pra ficar com o que o orador fala. Mas investigue. É por você mesmo a coisa. Porque o tempo todo ele não tá querendo condicionar. Ele não quer trazer mais... Porque às vezes o próprio condicionamento... Às vezes a própria questão da presença, da iluminação, é mais um condicionamento. Porque às vezes a pessoa tá só na cabeça com aquilo. E esse é o grande perigo. Faz uma imagem, inclusive, da iluminação. Então, a pessoa não sentiu aquilo, não teve aquela experiência, não teve aquela vivência. E fica divagando, achando que tá vivendo aquele momento. Fica correndo atrás daquela imagem que ela criou. E a imagem nunca é a coisa. Não. É só um reflexo. A imagem do cardápio não é o alimento que vem pra mesa. Pode ser... Vê que sempre tem uma divergência. Então, presta muita atenção nisso. E aí depois fica cobrando, falando que o kristinamurti... Não, ele dá tudo, porque ele tira. O fato dele tirar tudo é o essencial. Exatamente. Ele tira tudo que é condicionamento. Tudo que tá aqui. Tudo que é condicionamento não é o seu estado natural. É, porque trouxe a gente até esse estado de confusão, todos esses condicionamentos. É, não é o seu estado natural. Então, a importância de tirar. Então, é fantástica a forma com que ele faz a coisa. É muita amorosidade, né? Porque eu vejo que mesmo assim, o ponto que ele era, como ele era. Ele era de uma forma assim que... Não sei, não tem nenhum adjetivo pra dizer, né? Porque como é consciência, não tem muito o que dizer sobre, né? Mas eu acho assim que o comportamento dele nessa questão aí era fantástico. Que era pra não ficar mesmo. Não era pra ficar pedra sobre pedra mesmo. Pra desmontar tudo, desmoronar tudo. E aí, é lógico, você tá todo desmoronado. Não encontrou ainda Deus. Fala, caramba, o cara me tirou tudo e eu tô nessa situação. E não consegue compreender que tem que continuar, porque tem algo mais. Esse desconstruir aí mesmo, a casa caiu, é justamente pra você ficar sem nada. E agora é ir atrás do que realmente importa, porque você já viu, através de tudo isso, que nada preenche, nada... É fundamental o seguinte, como que eu vejo o processo de Cristina Nutt ser tão fundamental? Porque eu sou extremamente grato a vários homens e mulheres aí, né? Sim. Nessa caminhada. Mas pra mim, pra mim, veja, eu não sou dono da verdade, mas pra mim, na minha vivência, eu desconheço uma mente tão esclarecida que tenha passado aqui sobre essa terra como Cristina Nutt. Pra mim, também dentro da minha experiência foi ele. Que conseguiu alinhavar vários pontos do condicionamento humano numa linguagem super simples, não apoiada em nenhum sistema de crença. Então, veja, quando você vai fundo na meditação conjunta com essa mente, quando você vai fundo mesmo, quando você consegue adentrar no espírito que moveu aquelas palavras, certo? Quando você entrou no espírito, foi junto com ele, realmente fez a caminhada com essa qualidade de mente ao seu lado, e viu o que realmente ele estava querendo dizer, e viu tudo o que ele passou mesmo, aí você percebe que ferrou, porque ele não tem mais o que passar, o que ele tinha que passar, ele passou. Era isso. Certo? Era isso. Era isso. E aí você volta o seu olhar pro lado de fora, e dá um desespero, porque você não encontra uma outra mente com essa qualidade de percepção. E aí você fala, bem, agora ferrou. É. Ferrou. Certo? O que eu faço com isso agora? É. É justamente a porta de saída é pra dentro. É. A porta de saída não é pra fora. Não. A porta de saída é pra dentro. Que é o que está falando Shankara, que é o que está falando... Ramana. Ramana, que é o que está falando Nisagadatta, certo? Eles só vão trazer nada de novo. Eles só vão sustentar que não adianta olhar pra fora. Tem que cair pra dentro. Tem que sentar no vácuo. Tem que encontrar algo dentro desse vazio que foi deixado com a ajuda desse material do Cristina Murti. Cristina Murti propõe um vazio das coisas vazias. Isso. Pra que o pleno possa se manifestar. Agora, enquanto não ficou vazio das coisas vazias, o pleno não vai se manifestar. Então as pessoas acabam não entendendo, muitos acabam não entendendo, e depois fica até com raiva do Cristina Murti, né? Primeiro faz uma apoteose, né? Nossa! Pra todo mundo que encontra, você quer dar livro, você quer falar do cara, e depois você quer proteger os outros. Porque não encontrou aquilo que tinha imaginado que iria encontrar com aquele cara. E não entendeu a realidade da proposta do cara. A proposta dele é deixar você com você. Exato. Livre de qualquer dependência. Certo? Você com você. Pra você, inclusive, ver essa sua mania de buscar fora. E perceber que não dá mais pra buscar fora. Não dá mais pra postergar o encontro consigo mesmo. Não tem mais como postergar o encontro com sua natureza real. É, porque ele sempre falava que se não tivesse esse estado de solidão aí, de vazio, a gente jamais vai chegar a saber o que é a liberdade, felicidade, a verdade ou Deus. Que é o que o Adivaita fala, que é o que o Shankara fala, que é o que a Ramana fala. Você já é isso. Você já é isso. Eles usam até uma expressão, acho que é Satishityananda, né? Você já é Deus. Você já é liberdade. Você já é amorosidade. Você já é isso. Você já é liberdade plena. Certo? Agora, isso não pode entrar, como eu vejo, quem não fez um trabalho de base, de perceber os condicionamentos e aonde estão criando condicionamentos, quem não fez esse trabalho de perceber como se é condicionado, quem não fez esse trabalho de perceber como que uma ideia é condicionante, e ele vai direto, por exemplo, e escuta um guru do Adivaita falando, olha, você já é isso. Aí o cara sai, não, eu já sou isso, eu já sou isso, eu já sou isso, eu já sou bem-aventurante. E não vai funcionar, porque... Ele tem um forte insight. É trair, é trocar os condicionamentos sistêmicos materialistas, sensoriais, por um condicionamento sistêmico espiritualista. Então é trocar seis por meia dúzia. Não vai funcionar. Agora, quando você fez esse trabalho de descondicionamento, você vai olhando tudo sem se condicionar. Você passa a ver tudo como uma sugestão de apontamento. É porque você já percebe que aquilo vai condicionar, então você já detém. Mas aí você pega e olha, não, peraí, vamos ver o que esses caras estão falando e vamos pesquisar nisso. É, vamos investigar, vamos ver se isso é... Tá, então aí você está pronto para chegar, por exemplo, com o Ramana, ou com o Shankara, que fala assim, meu, senta na quietude e olha para isso. Investiga. E aí quem sabe você venha a ocorrer esse momento de bem-aventurança onde não tem mais a dualidade observadora e coisa observada. É, porque eu percebo que a maioria das pessoas, elas querem chegar a esse êxtase aí com todas as mazelas junto, com todo o pacote. Elas não querem... Porque o que acontece com o K? Quando entra nele, que ele começa a quebrar tudo, a pessoa já começa a mexer na zona de conforto dela, opa, peraí, né, mas acho que dá para eu chegar com isso aqui, com isso, isso aqui dá para levar, né, na bagagem, isso aqui. Sim. Não, e tem que tirar tudo. Eu quero manter minhas dependências. É, aí quer manter os defeitos gostosos, aquilo que dá prazer. Eu quero manter as coisas que eu construí de forma inconsciente, inconsequente. Eu não quero fazer as devidas reparações. Não, eu só quero tirar aquilo que me dá dor. O que dá prazer, vamos continuar, né. Eu não quero fazer as devidas reparações para comigo mesmo e para com os outros que eu toquei de forma inconsciente, inconsequente. Então também, enquanto não fizer essas reparações, não há a mínima possibilidade de você entrar num estado em que a sua consciência está apaziguada. É. Porque o que cria conflito é a mente não apaziguada. Exatamente. É quando você começa a perceber que você perdeu a sua vida em função de seguir os impulsos do condicionamento social, os próprios impulsos criados pelos seus instintos degenerados. Existinto de segurança, o instinto afetivo sexual. É, o tudo sensorial. Então, enquanto você não põe a casa em ordem, enquanto você não passa por um minucioso processo de ordenação, que é esse processo de ordenação, ele cria uma prostração da pessoa, da imagem, da personalidade, enquanto não tem isso, a mente não vai entrar num estado de repouso. A consciência vai estar sempre apitando. Então, eu vejo que, eu digo por mim, inclusive, durante muito tempo eu fiz uso de todo esse material espiritualista até para tentar escapar dessas vozes que vinham da consciência e que o ego assustado rebatia. E aí criava essa confusão, essa dúvida entre a voz da consciência e a voz do instinto degenerado, do ego. Então, enquanto não tiver isso, você pode ficar aí propagando o Prishnamurti para o resto da sua vida. Ou o Advaita. Não, você pode fazer assim, meu, você não vai saber o que é paz. Porque você não vai voltar ao seu estado natural. E é necessário. Onde não tem espaço para a culpa, onde não tem espaço para a vergonha, onde não tem espaço para a responsabilidade na visão social, certo? A sociedade impõe uma responsabilidade. Só que essa responsabilidade não tem nada a ver com a ética. Não tem nada a ver com a ética natural sua. Não tem nada a ver. Então, se não tiver isso, se não tiver todo esse olhar, essa ordenação, sem escolha, olhar o que é mesmo, sem escolha, e fazer as medidas e reparações, não vai encontrar um momento de apaziguamento. Você sem apaziguamento, não tem como você sentar e entrar em contato com essa dimensão do coração, porque a cabeça vai estar chiando e você nunca vai estar ali 100% presente nesse estado de meditação que pode levar para a vivência do real e, na vivência do real, entrar nesse estado de meditação que é contemplativa. que vê isso que você viu dentro de si, em tudo, em todos. E que segundo esses homens que alcançaram isso, já não existe nem mais tudo nem todos. Que tudo e todos você ainda está vendo separado. Pois é, assim, ainda estamos vendo outra parte, né? Eu não sei o que é essa realidade, nesse exato momento. Eu tive lampejos disso nas experiências religiosas, mas o maná de ontem não soluciona a situação hoje, né? E aí hoje a gente continua vendo em partes e o outro a parte. Continua nisso, essa é a realidade. Tem alguns lampejos, alguns momentos de uma presença maior e tal. A mente já não está do jeito que era, não está naquela loucura dela. Hoje é outro estágio, nossa, outro estado que eu jamais imaginei alcançar. Mas ainda vem, né? Ela ainda vem, tem momentos que ela vem, porque ela quer separar, quer... E aí eu vejo, assim, que por exemplo, o Ká, ele foi o grande mestre, o grande companheiro num momento de grande solidão nossa. Sim. Foi um momento que a gente já não estava mais nos anônimos. Se a gente foi convidado a se retirar dos anônimos... Convidado forçosamente. É. Então, e assim, a gente já viu que não dava mesmo, mas isso foi providencial, né? Se não a gente talvez estivesse até lá hoje... Foi a própria consciência. É, e estava marcando o passo até hoje. Foi muito bom no início, mas depois, né, tem que caminhar. Isso. E aí, ele foi o grande... Ele foi a nossa grande terapia de espelho ali, as leituras, tudo. Porque eu vejo, assim, tudo que a gente lê desses grandes homens aí, mulheres, é ali, se você estiver mesmo no espírito da coisa, no espírito do livro ali, se você estiver mesmo, não folheando como uma revista, mas se você estiver lendo mesmo ali, devagar, com toda, né, pra compreender, com o coração aberto ali, a mente aberta e o coração, né? Tem que estar ali, os dois, ali, numa... Sincronismo. Uma sintonia, né? Pra coisa rolar. E aí, você viaja ali com os caras. É como se você estivesse ali nas palestras deles, ali, ouvindo, pegando as coisas. Mas tem que estar no espírito. Se você ficar na letra... Porque, por exemplo, eles foram a... Quer dizer, porque a consciência, ela está em tudo e ela não tem tempo. Então, pra mim foi assim, eu sentia assim, cada vez que eu lia, eu pegava um livro dele ou de qualquer outro. Mas, assim, eu sentia como se eu estivesse ali, junto. Eu não sentia, assim, uma coisa separada, uma coisa... Não, é aquela coisa mesmo de você estar vibrando aquela energia que está sendo passada. Vibrando o espírito da coisa que está sendo transmitida e sem interpretar. Porque o livro, você não adianta você querer interpretar. Se você, meu, se você não consegue olhar pra aquele livro, pra aquele cara, e perceber que ele tem uma mente extremamente aguçada e afiada, e que pode lhe ajudar a isso, você não vai mergulhar fundo. Agora, o que aconteceu comigo? Quando eu vi a clareza do texto do cara, eu falei, não, peraí, que mente que é essa? É, mesmo porque... Eu quero isso. Então, peraí, vamos aí. É, e mesmo porque ali, o que que era? Era a consciência pura. Já não era a mente humana que só estava se manifestando através do cá. Mas o cá, a pessoa ali, já não existia mais naquilo. Era a consciência pura, né? E quando a gente fala também, tem que tomar cuidado, porque quando fala assim, ah, já não tem mais a pessoa, a pessoa fica meio com medo, mas assim, psicologicamente, né? Aquela coisa ali, a estrutura da pessoa continua. É, no seu tempo, quem for, isso aqui é que nem um idioma, né, cara? Se a pessoa te dá um idioma, fala uma palavra que você não conhece, você se assusta. Com o tempo, você domina o idioma. Você estuda muito, não tem a compreensão. Então, é óbvio, quando você escuta alguém falando assim, ah, a pessoa não existe, cara, enquanto você está vivendo 100% com a pessoa, não tem como você identificar isso. Não tem como você decodificar isso. Não tem como você falar, ausência de tempo e espaço. Cara, para alguém que só conhece tempo e espaço, o que é que esse cara está falando? Então, ele vai ter que ter essa vivência, em algum momento ele vai ter que ter um lampejo, um vislumbre, certo? Desse estado de graça, que põe fim ao tempo psicológico, exato. Que põe fim ao espaço. Você pode explicar, falar, pintar e bordar, não tem como o cara entender isso. Então, também, a gente não tem que ficar preocupado com isso. É o outro que vai ter que fazer o movimento para entender isso. Para compreender, né? É, o material está isso. O cara quiser, ele vai, o que esses caras estão falando? Espera aí, o que esses caras estão falando? Cabe a ele escolher se quer olhar para isso ou não. Não cabe você ir lá e mastigar a coisa que o cara tem que fazer o trabalho. Então, é por isso que, meu, não adianta, sabe, você querer, que nem eu fico vendo essa rapaziada nova, novinha demais, ah, eu não vou ler, eu estou tentando... Vai quebrar a cabeça. Enquanto não tiver, pronto. Não percebe que é a mente que está falando. Não, é a mesma coisa. Quebrou a perna, meu, meteu o pino na perna, tem que fazer, tem que usar os pinos, o gesso o tempo que precisar, tem que fazer a fisioterapia, vai ter que usar amuleto o tempo que precisar. Se quiser acelerar o processo, vai ficar com a perna curta. Com defeito. Vai ficar com problema. Então, meu, não tem que ter pressa. Tem que fazer uso das ferramentas enquanto precisa delas. E não deixar o agulho entrar. Não adianta querer pressa e resolver sua vida. Não adianta querer descondicionar sua vida até quinta-feira agora. Não, meu. É no tempo da vida. E o tempo da vida não tem ponteiro no relógio da vida. Então, não adianta. Tem que ler, tem que aproveitar do material, tem que usar os vídeos desses caras, entendeu? Até que isso vai saindo, não pela sua vontade. Isso vai caindo. Essa necessidade vai caindo. Agora, eu fico vendo, eles entram nas próprias ideias da mente aí e acham, não, não dá. Você tem que aprofundar. Que nem o K. se não fosse importante a gente escutar as coisas que ele falava, ele não ficava fazendo palestras para tudo quanto é canto. Exatamente. Ele rodava o mundo fazendo palestras. Exatamente. Permitia que essas palestras, permitiu que essas palestras se tornassem livros. Ele escreveu livros. Então, ele acreditava que... Não é óbvio. Que tinha que ler. Ué, senão, que sentido faz isso, né? É lógico que depois que você leu tudo, você joga tudo fora. No autoconhecimento, não existe imediatismo. Não existe imediatismo. Tem o seu tempo. Requer o seu tempo. No momento exato, a coisa vai acontecer. Fisicamente, você precisa de nove meses para desenvolver o organismo e estar pronto para vir para o espaço e o tempo. Você vai querer ter parto prematuro na vida do autoconhecimento? Não tem essa. Tem que fazer o seu devido uso. E se fizer o devido uso, esse próprio material vai chegar a uma hora e vai falar chega, não dá mais. Não tem mais como você vir aqui. O que você precisava pegar aqui, você já pegou. Agora é com você, compadre. É. Uma folha não cai se não for da vontade de Deus. Então, o tempo que precisar, vai fazendo uso desses mestres. Vai fazendo uso dessas ferramentas. Mas use essas ferramentas com toda a intensidade do seu ser. Se usar com toda a intensidade do seu ser, vai assimilar o que é preciso ser assimilado. e nessa assimilação, essa própria assimilação vai falar para você meu, chega, aqui não tem mais o que teatro. A gente vai sentir, porque eu lembro que dentro do nosso processo, a gente sente, teve uma hora que estava enfastiado. Por exemplo, nos anônimos eu não dava mais, eu não aguentava mais escutar aquilo. Quando chegou, li, 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 Cristina Amor, chegou uma hora e falou, não, hoje é muito difícil eu ler alguma coisa do carro. Às vezes leio porque eu gosto, tenho, né, mas assim, um testinho... Não, mas não tem mais aquela necessidade. É, mas não tem a necessidade. Eu leio porque quero. É, exatamente. Você tem que dar vontade de ver alguma coisa dele e tal. E assim vai, o processo é assim. Como na escola, começa com maternal, depois vai cada... O curso vai... Se fosse assim, ficava o mesmo curso a vida toda. Esses mentores é que nem uma roupa. Você compra uma calça, você vai usar, 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 usar. Vai chegar uma hora, ela vai puir e não tem mais como usar essa calça. Exatamente. Certo? Então é a mesma coisa, faça bom uso até puir. Até quando não tem mais como utilizar. Não tem mais como utilizar. É, esgotar todas as possibilidades. Quando esgotar todas as possibilidades, se você tiver feito com toda a propriedade, vai ter limpado você daquilo que precisava limpar. Exatamente. E você vai estar pronto para um novo episódio que a vida vai te apresentar. É porque eu vejo que hoje, assim, consegui me libertar de coisas que eu jamais imaginei que um dia podia ficar sem aquilo. Que era um tormento na minha vida. Eu me sentia... Lembra que eu sempre falava que eu me sentia um ser atormentado? Porque a cabeça não parava um minuto. Era uma coisa louca. Você foi testemunha de coisas que eu fiz por causa disso, assim, de chegar quase a me rasgar para tentar sair de dentro de mim porque eu não aguentava o barulho daqui de dentro. Então, é uma coisa, assim, que se você tiver verdadeira paixão destemida ali, for brutalmente honesto com todo o processo com você mesmo, com as pessoas, a coisa funciona. A coisa é visceral mesmo. Tem que ser visceral. Não pode ser ali na... Ficar ali meia boca. Se ficar nisso, não vai chegar mesmo. Vai ficar... Sem tomada de consciência, reparação e prontificação, não tem a manifestação de sua natureza real. Não surge o estado de prontificação em que você está pronto e pode falar Eis-me aqui, senhor. É. E a reparação... Não tem como você entrar naquele negócio que os cristãos falam Escuta, ó Israel. É. Não tem como você chegar naquele momento, Aquieta-te e sabe. Eu sou. Não tem como. Sem profunda retomada de consciência, reparação, apaziguamente, prontificação, não tem a mesma, não tem como. Então, e eu vejo que a reparação, quando se trata do outro, nem sempre eu preciso chegar no outro e falar Olha, porque às vezes, dependendo do estado de consciência que o outro dá... Muitas vezes vai ter que fazer isso. Não, tem que tomar cuidado com essa fala, porque isso também pode amenizar do outro quando ele precisa fazer esse contato Mas não é sempre que vai ser possível Salvo se não for prejudicar a mim e a terceiros A mim, a ele e a terceiros Se tiver dentro do estado de consciência a própria consciência vai te mostrar como deve ser feita essas reparações Exatamente, mas vai ter casos que é melhor você... O que vai ter? Porque o que é eu reparar? É eu notar, é eu constatar que aquilo que eu fiz, pelo amor, não dá Aí teve uma observação, teve uma constatação E aí morreu a coisa Então aí eu vou mudar Vai ser uma transformação total do meu comportamento em relação àquela pessoa Então, às vezes, é mais importante em alguns casos esse tipo de reparação Mas na maior parte de tudo, é óbvio que eu, pelo menos, eu fiz isso Eu chegava lá e falava Você me desculpa, você me perdoa porque eu errei Não foi legal, né? Mas é importante tudo isso Porque a mente entra com orgulho, né? Na maior parte de todas as vezes E ela não quer deixar você fazer as reparações devidas Ela põe o seu orgulho lá no chão na hora da reparação Exatamente E aí você tem que enfrentar mesmo E nesse tipo de reparação muitas vezes você libera o outro da raiva que ele está aguardando Que ele está sentindo de você Porque você dá a oportunidade de ele se expressar também Então isso daí, pra isso Por isso que não pode querer fazer as coisas adiantar o processo Isso exige um processo de maturidade Isso exige um processo de retomada de consciência pra você ter consciência de como devem essas reparações serem feitas Porque não tem como ter apaziguamento sem reparação E, em primeiro lugar, reparar em mim mesmo Não vai ter como ter uma consciência apaziguada sem as devidas reparações Você pode querer fugir A consciência vai estar pitando na sua cabeça o tempo todo E não vai ter silêncio Agora, em primeiro lugar, eu preciso reparar Eu preciso ver o que eu fiz Se eu não conseguir ver, não vai ter como, né? Não tem como reparar E vai ficar sofrendo Exatamente